Então vamos trazer a demonstração aqui do pack de sample, pack de sample para a linha SX, SX 600, SX 700, SX 900 Esses teclados aí que vem com um espaço grande, vou fazer demonstração aqui no SX 600 Mas a gente tem aí para os outros teclados da linha SX 700, SX 900 Os mesmos timbres, mas porém com uma qualidade ainda superior ainda porque eles tem mais espaço na memória Então a gente consegue colocar timbres ainda mais pesado Mas para o SX 600 ficou muito top essa versão É uma pasta aqui que vem com 68, é uma pasta aqui que vem com 69 timbres 69 timbres, bastante timbres aqui na memória dele, dá para fazer muita coisa aqui Então vamos fazer uma demonstração, não vou mostrar todos, mas mais ou menos alguns dos timbres que vem Para você ter uma noção aqui, você pode adquirir esse pacote E essa parte aqui de timbres você pode usar em qualquer uma das linhas dos teclados da SX 600 E pode adquirir também os pacotes de ritmo que a gente tem, que todos eles se encaixam também nesse pack aqui Tá bom? Se você já tem um pack de sample nosso, você pode comprar, adquirir esse aqui Que você vai conseguir substituir outro e os ritmos vão funcionar normal também Ok? Então vamos na demonstração Tenho de início aqui o trombone de varra, que é Trombone muito legal Aí eu tenho a parte de bateria de bandas, das bandas do sul Que é a bateria Para o sample, para usar para os ritmos Acordeão Juliette Muito show Acordeão Escandale Fica legal A guitarra base, isso aqui é só para a base dos ritmos Que fica legal Outra bateria para as bandas do sul aqui É, timbre de fantasia Não pode faltar, né? Acordeão Todeskine Muito show Distorção, né? Guitarra com distorção, muito legal A gente pode usar duplo ou simples, né? Fica legal Contrabaixo, né? Que isso é para Também para os ritmos, né? Sanfona VA7 Essa aqui, né? VA7, né? Eu gosto muito dessa sanfona Tem um peso, né? Essa outra sanfona aqui Enfim Saxofone Saxofone 2 Mais uma bateria Tem várias, né? Porque a bateria, às vezes, depende do ritmo É preciso trocar Botar uma bateria diferente Aqui é a guitarra do Alemão do Forró Guitarra bem pesada, né? Acordeão Crucianelli Timbre diferente Guerrini São timbres Todeskine Super 6 Todeskine Super 6, né? Timbre diferenciado Violino Enfim Bells Vou mostrar assim um pouco de cada um deles Porque senão fica muito longo o vídeo aqui Trompete mexicano Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! A fantasia é um pouco diferente. Usado bastante esse órgão aqui para as músicas do Amado Batista. Também os ritmos de forró estão usando bastante esse tipo de órgão. Fica bem legal. Violão Stringberg. Eu estou descendo em Super 8 também. Fica bem legal. São vários escandales aqui com registros diferentes. O violino, o máster, o órgão, o bandoneão. Então tem vários aqui que ouvindo assim parece ser meio igual. Mas cada um tem a sua qualidade diferente. O piccolo também. E assim por diante. Bateria. Então eu tenho uma bateria aqui super pesada. Para a pisadinha. Bonde do forró. Tem vários forró boys. Tudo são baterias para vários estilos. E mais um kit aqui. Então tem vários tipos de bateria. Vários timbres aqui. Bem legal. Está um pacote muito interessante. Você pode adquirir ele pelo nosso WhatsApp. Esse kit aqui completo. Ou também você pode comprar o kit. Também um pacote de ritmo junto. A gente vende aqui o pacote de timbres. Se você quiser. Só os de timbres. E se você quiser o pacote de timbre com uma pasta de ritmo junto. A gente também tem disponível para venda várias pastas de ritmo. Inclusive se você quiser adquirir esse teclado. Sampleado. Prontinho. Conforme ele está aqui. A gente trabalha com vendas desses teclados também. Você pode adquirir com a gente os teclados. Não só esse modelo. Como outros teclados da Yamaha. A gente já entrega ele programadinho para você também. Ok gente? Obrigado.